E ae meus assistidores, estamos aqui para mais um vídeo massa E no vídeo de hoje galera, é isso mesmo que você leu no título Drive Jobs Online Simulator com Bodes Aí você troca o B pelo M, tá ligado? É, lá no canal do Doidinho Tô aqui com a versão já que eu consegui, deu um trabalhinho, mas eu consegui colocar Vou mostrar aqui só a van, você já vai ver que a van, sua van não tem Uma antena PX, tem? Vai lá olhar para você ver se tem? Não tem Ele conseguiu colocar Bodes aqui Vou escolher, acho que eu vou pegar o cargo Vamos fingir que ele é um 320 do Corujinha Vlog E vou mostrar a vocês algumas cores, não lembro de tudo Ele falou lá no vídeo, vou deixar o link aí Comentário fixado, você vai ter acesso aí Só apertar lá Ou vai no canal dele E acha o vídeo lá Mas eu sugiro que você vá no link Eu vou deixar Porque tipo, eu tive que fazer, tá ligado? Ó galera, primeiro tem essa Opção aqui de você colocar só uma antena PX, tá vendo? Que ele só vinha se fosse duas Lá no canal dele, ele ensinou a você colocar o Bode dentro do jogo Só que deu muito trabalho para mim E ele deixou lá O APK do jogo Só que não estava funcionando Eu consegui fazer um funcional Então vai no link, no comentário fixado Que você vai conseguir De boa Eu tenho quase certeza que vai dar certo Ou então faça do zero Deu um trabalhinho, mas deu certo Ele fez essa carroceria também Diferentona, ela está mais baixa E é fechada ali na frente Olha o espaço, tá vendo? É Ele trouxe várias novidades Ele trouxe uma novidade no Ronco Parece, quando você liga o caminhão Olha aí Só que parece que não dá para mudar a cor da carroceria não Tem que deixar O caminhão branco Porém Já ficou mais massa Porque esse jogo aqui Ele é massa E com Doidinho Modo isso aí Dando grau Eu vou Vou pintar de branco Acabem Tá vendo como essa carroceria é mais bonita Bem baixinha Tem também As cargas Tem cargas diferentes aqui Que o Doidinho trouxe Beleza, velho É Vou pegar lá Quando eu sair aqui Eu não vou mudar muito não Porque você tem que apertar em comprar Um monte de vezes Para poder ir Às vezes não vai Você tenta botar Você aperta ali Usar, usar, usar Tá ligado? Aí ó Só o cromo desse jogo Que é meio pai Mas acho que ele vai trazer um cromo aí Mais massa Vamos botar uma lameirinha aqui E galera Vai no link Galera Vai no link Para você pegar aí Para você ver Ah nisso Mas a galera vai ver Que eu estou modificado Não A galera não vai ver É só para você Porém Se a outra pessoa também tiver É mais massa Que aí vocês tiram uns prints massa Faz umas montagens massa Tá ligado? Ó aí Tipo Para ele Você vai Os outros Para você Vai estar usando Tá ligado? Porque para você Só tem essa carrocerinha Então alguém com a carroceria Normal do jogo Sendo essa Vai ficar assim Bichona Tá ligado? Vou pegar uma carga aqui Para vocês verem Massa Ele falou lá no vídeo Vocês vão lá e assistem Mas parece que a carga De tubos Já tem Alguma cor diferente Não é tubos É outra coisa É só você ir lá e ver Vamos chegar aqui Na marca Vai ficar bonitão Foi mal Por eu não falar tudo Porque eu não me lembro Tá ligado? É bom você ir lá Porque aqui eu estou só repassando A informação A original Vocês vão lá Com muita paciência Ver tudo Tutorial e tal Vamos lá Aguarde o carregamento Olha que carroceriazinha massa Essa outra é bem grandona Dá para botar Fumbeio não Nesse jogo Vidro É uma aquária Olha aí A carga Quem lembra dessa carga? Para mim Que essa carga Estava lá no TRD É Não tem essa carga No jogo original Já ficou mais bonito Só faltou ser vermelho Carga aí Massa Olha 320 Que pressão Rapaz Era bom que o bicho Botasse umas lanternas Na carroceria Vixe Ia ficar muito Vamos ver Vamos ver né Se ele consegue trazer Olha Daqui a câmera Fica massa Olha Galera Sabe quantas marchas Eu tenho um caminhão desse Já viu freio Motor desse bicho Diretão Como é Olha Lameirãozão Arqueado Acho que vou fazer Um flogamento Desse jogo Então galera Por enquanto É isso Vamos dar uma cruzada De marcha Aqui Para encerrar o vídeo Então Receba Lameirãozão 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 Vamos lá. Então é isso aí galera. Se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis. Vai lá no link comentário fixado. Falou e fui.